Olha só essa mochilinha que linda, a bolota ali embaixo. Sério, eu amei a qualidade dela, tem muitas repartições por dentro. Oi meninas, olha só de quem que a gente vai falar hoje, dessa mochila linda, preta. Todo mundo ama mochila e mochila é essencial no guarda-roupa, né, porque você às vezes precisa ir viajar, uma viagem curtinha, ou vai viajar longe e quer levar as coisinhas do bebê e você quer uma mochila mais estilosa, é essa. Como você pode ver, ela tem dois bolsos laterais, aqui ela tem alça regulável e ainda tem um bolso aqui atrás, olha só, por zíper, tá vendo? Fecha por zíper. Aí essa aqui são todas as proteções dela, mas a alça é regulável, tá bom? E vamos ver por dentro, vamos ver. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho